Música Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis regras é fácil fazer o castelo Com um lápis em torno da mão entre dor e dor, uma lua E se faça o chão bem com dois pistos, tem uma da chuva Se o piquinho hoje tira, cai um pé da cima, azul do papel Em um instante, imagina uma linda derrota voar do céu Música 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 Música